Aos 44 anos, João Cúter transformou numa ideia de negócio o conhecimento que reuniu da investigação e consultoria em aquacultura ao longo dos anos. Com licenciatura em gestão de empresas e mestrado em Biologia Marinha, este empreendedor decidiu mudar de vida e este ano criou a Aquaponic Sibéria, a primeira empresa portuguesa a comercializar uma solução integrada de produção aquícola e agrícola através da água. Um conceito inovador em Portugal e que está ainda a dar os primeiros passos a nível mundial partindo de um circuito fechado de água. Depois de alguns anos de investigação e a trabalhar na área da aquacultura, eu cheguei à conclusão que aliando as técnicas da aquacultura com a hidroponia, ou seja, a produção de peixes em sistema de recirculação, portanto, circuito fechado de água e aliando as plantas na água, com a raiz na água. Os peixes ao produzirem os nutrientes e as plantas ao absorverem esses nutrientes, o que faz é com que anulamos as desvantagens que existem da aquacultura, que é a descarga de fluentes, portanto, evitamos os resíduos da vertente da aquacultura. Na vertente da hidroponia também não estamos a utilizar fertilizantes sintéticos, o que faz com que não haja também esse descarte desses sais, desses efluentes também, ou seja, a junção da aquacultura com a hidroponia faz com que anulamos as desvantagens de cada um destes dois métodos de produção. Portanto, todo o nutriente produzido pelo peixe é aproveitado pela planta e a planta limpa a água, não temos necessidade de desperdiçar água nem libertar qualquer tipo de efluente para um meio natural. Portanto, é um conceito muito mais natural do ponto de vista de que tem pretende alimentar-se. A startup quer lançar-se no mercado internacional durante a Cimeira Web Summit, onde participa para cativar empresários e empreendedores internacionais para a aquaponia em ambiente doméstico ou industrial. Além de outras vantagens, contribui também para a alimentação saudável.